Ah, me chame! Eu sei a resposta! Ah não! Tenho que espirrar! Atchim! Será que devo olhar? Não! Isso é um pesadelo! Espere! Só voltar uma outra espiada! Ufa! Não tão ruim assim! Abre da Annie! É hora de resolver esse problema! Só tenho que cobrir a minha saia e fazer um lindo giro assim! Uma última dobra e pronto! Sem problemas aqui atrás! Ah! A Annie é um gênio! Tudo certo! Hora de me preparar! Já é hora de começar! Dedos! Eu confio em vocês! Óculos! Prontos! Vamos estudar! Este já foi! E este aqui! Este e este também! Ai! Consegui! Posso descansar! Oi, Ava! Está quente aqui! Ah! Um ventilador! Ligando! Hora de me repescar! Ah! Que barulho é esse? Não! Não, 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 não! Pare! Não! Ah! Estou sendo sofrada para longe! O que você está fazendo aí, Ava? Ah! E o ventilador! Opa! Todas as minhas anotações! Annie! Como você pode? Levei uma eternidade nisso! Agora está tudo uma bagunça! Bem, não é um problema tão grande assim, não é? Deve haver algo que eu possa fazer! Isso! Esses clipes são a solução! Tá legal! Primeiro eu preciso de um clipe de papel e uma pistola de cola quente. É hora de adicionar um pouco de cola. Muito bem! Agora este morango fofo! Perfeito! E não só morangos também! Eu tenho pompons, contas, borboletas, até esta linda maçã rosa! Esse laço é lindo e eu adoro esse donut! Até mesmo um botão comum pode funcionar! Eles foram todos colados e agora estão prontos para a ação! Veja! Eles podem deslizar na página! Um marcador perfeito! Ai, ficou tão fofo! Eu amei! Agora você pode organizar com estilo! Eu amo um trabalho bem feito! Ai, eles são tão fofos! E agora eu posso ligar o ventilador com segurança! O ventilador! Espere! Tudo vai ficar no lugar! Exceto eu, é claro! Ah, eu tô com tanta sede! Ah, matando a sede! E agora eu tenho que encontrar um banheiro! Ah, não! A fila tá enorme! Mas eu preciso muito! Só tenho que segurar! Liberou! Agora é minha vez! Hora de limpar o banheiro! O quê? Não! Minha bexiga não vai aguentar! Oh, o que é essa luz mágica? Um banheiro masculino! Minha salvação! É isso aí! Eu vou nessa! Certo! Mictórios! Bem, é uma emergência! Deve haver uma maneira de usar isso! Não é justo! Eu só preciso fazer xixi! Espere um segundo! Acho que estou tendo uma ideia! Vou pegar essa garrafa e arrancar o rótulo! Perfeito! Agora com o estilete, vou cortar uma elipse no centro da garrafa! É preciso ter cuidado com a lâmina afiada! Feito! A peça cortada sai imediatamente! Em seguida, vou precisar de fita adesiva! Vou colocá-la ao longo das bordas! Certifique-se de dobrá-la em toda a volta! Perfeito! Está pronta para ser usada! Só preciso alinhar e... Muito melhor! Essa certamente foi a melhor decisão! Que raios é isso? Oi, Ava! Quem se importa com o que ele pensa? Olha, Ava! Finalmente chegou! Tão fofa, né? Ai, estou com tanto ciúme! Acho que vai servir bem, não? O comprimento é perfeito! Parece um pouco pequena para mim! Não, vai servir direitinho! Vou te mostrar! Só tenho que colocar esse pé! Consegui! Viu? Encaixe perfeito! Só preciso abutuar! Reni, por favor, não se machuque! Só preciso esticar um pouco! Isso é tudo! Quase consegui! Só um pouco mais! Só mais um pouco! Estou quase conseguindo! Pronto, viu? Eu disse que ficaria perfeita! Ah, não! O rasgo é enorme! Vamos! Você não pode me enganar! Eu ouvi quando rasgou! Ei, o que é isso na sua camiseta? Isso me deu uma ótima ideia! Ok, vou pegar o jeans e esticá-lo no chão! E agora, com a minha tesoura confiável, vou cortar ao longo da costura! Aqui vou eu! Corte, corte, corte! Subindo pela perna! E vou parar aqui! Agora vou precisar deste alfinete de segurança! Vou prender o corte que acabei de fazer! Fecho o alfinete e pronto! Agora os próximos alfinetes! Vou adicioná-los por toda a extensão! Ótimo! Já fiz dos dois lados! De cima até embaixo! Tudo pronto! Olha a minha calça agora! Ela não só serve bem, como também ficou super legal! E eu não preciso mais me preocupar com aquele rasgo! Surpresa! Calça nova e tunada! Ah, espere! Eu esqueci uma coisa! Tem mais essa camisa xadrez também! Ah, qual é? Bem, que bom que tenho mais alfinetes de segurança! Anny, você poderia simplesmente comprar roupas do tamanho certo! Ah, esse é um ótimo meme! Não! Minha bateria! É hora de recarregar! Essa ponta foi... Ah, a tomada tá tão longe! Só tenho que me esticar! Tomada! Eu vou te pegar! Vou plugar isso! Essa tomada não vai me vencer! De jeito nenhum eu vou sair da cama! Enquanto meu pé estiver na cama, estou ganhando! Tão perto! Quase lá! Ai, não consigo vê-la! Vamos! Que frustrante! Esqueça isso! Vou rebobinar! Tá legal! Vou fazer diferente dessa vez! Essa fita que brilha no escuro vai resolver tudo! É só colocar um pouco de fita ao lado da tomada! Um pedaço em cima, outro na lateral e um embaixo também! Haha! Pegue isso, escuridão! Finalmente! A escuridão não pode me parar agora! Estou pulgada e carregando! Você vai testar alguns desses truques? Nos conte nos comentários! E não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos e de se inscrever no canal do One Two Two Go School no YouTube para mais vídeos incríveis como este!